30 dias no foco. Se tem uma coisa que me motiva e me inspira, é um desafio na vida fitness. Por isso, nos próximos 30 dias, vai ter muito foco, determinação na vida fit nesse perfil. Por isso, nesses 30 dias, eu vou me dedicar a uma hora de musculação, 30 minutos de cardio, preferencialmente três vezes na semana, sendo corrida e praticando exercício físico seis vezes na semana. Vou também focar na alimentação equilibrada e saudável, incluindo mais frutas, legumes, verduras, sem restrição e sem neuro por aqui. Beber no mínimo dois litros de água por dia e me propor a fazer escolhas mais assertivas, fazendo uma refeição livre por semana e mantendo o foco. O objetivo maior desse desafio é realmente me motivar e inspirar você do outro lado a dar o seu melhor e não deixar a peteca cair antes do final do ano. Quem vem comigo nessa? Setembro, né, minha amiga? E aí a gente precisa de uma motivação, precisa de uma renovação e um desafio sempre me ajuda, sabe? E o 30 dias no foco é exatamente sobre se motivar, se manter no propósito e conquistar aí resultados, né? Então, eu me propus a ficar 30 dias mais focada, mais concentrada no que eu preciso fazer no meu dia a dia pra alcançar o meu objetivo, né? Então, nesse mês de setembro, quero trazer bastante vídeo voltado nessa pegada pra gente poder retomar ou recomeçar ou começar mesmo nas nossas escolhas saudáveis e diárias, na alimentação, exercício físico e tudo mais. Tô voltando pra corrida e eu quero fazer três vezes na semana só. Eu fiquei, acho que umas três semanas parada com corrida na rua, né? Mas corrida na esteira eu tava fazendo normal. Mas na rua eu quero voltar três vezes na semana porque todo dia tava desgastando demais a questão do joelho, tava sentindo, sabe, uma dorzinha. Aí eu quero tentar fazer terça, quinta, sábado ou domingo, sabe? Acordar assim cedinho e correr e voltar. Porque uma corridinha matinal é muito bom, gente, uma corridinha na rua. E é isso. E agora já voltamos, vou treinar. Mas antes a gente já fazer um cafezinho pra dar aquele treinão assim, ó. Dá ou fornece? Fiz um pré-treino aqui rapidinho, só porque eu já tô com um pouco de fome. É uma torradinha com requeijão, um pouquinho de requeijão. Fiz um cafezinho proteico. Usei esse whey lá da Growth sabor leitinho e pó. E é isso. Ficou uma delícia. É igual um café com leite, sabe? E aí tô comendo só porque eu tô sentindo um pouquinho de fome. Tô com medo de sentir fraqueza lá no treino. E aí tô com medo... Se inscreva no canal. Voltamos já do treino e aí eu aproveitei pra poder passar no sacolão qualquer coisinhas básicas, banana, alface, tomate, maçã, um abacaxi e aí vou guardar essas coisinhas agora e vou fazer uma vitamina, porque como eu fiz a torradinha como pré-treino, não estou com muita fome. Mas eu sei que se eu não comer agora, quando chegar na hora do almoço, eu vou estar devorando, entendeu? Tudo que eu vou na frente. Então pra poder evitar, a gente faz uma vitamina com whey, entendeu? Que assim, vai dar certo. Tem uma mão aqui na geladeira que já tá mais pra lá do que pra cá, aí eu faço uma vitamina, dá super certo, entendeu? Então se você é uma pessoa que não sente muita fome de manhã, vitamina com whey, gente, assim, é a melhor coisa que você pode colocar. Se você não toma café da manhã, mas chega à noite, morre de fome, provavelmente o problema tá aí, entendeu? Porque aí acaba que a sua insulina fica muito alta, você perde a questão da saciedade. Então pode ser uma dica boa pra você ir do outro lado. Gente. Gente, 10 de 10. O Klaus falou que tá aparecendo um miurgut e tá mesmo. Aí agora eu preciso trabalhar. Preciso editar alguns trabalhos pra growth. E editar vlog pra vocês também, que vai entrar já atrasado no canal. Porque eu simplesmente não me organizei bem. Eu esqueci de mostrar pra vocês o almoço de hoje. Mas se você assistiu o último vídeo aqui do canal, viu o que eu fiz, deixei preparado, né, um cardápio de almoço pra semana. Que foi basicamente arroz, feijão, um creme de batata, uma carne de panela, uma patinha de panela cozida na panela de expressão, sabe? Cenourinha cozida, uma alface, ó. Delícia demais, gente. Eu esqueci que eu estava gravando e acabei não mostrando pra vocês. E aí aproveitei agora a tarde pra dar uma lavada nesse cabelo, porque tava precisando. E agora eu vou fazer um sanduíche natural pra gente poder lanchar. E aí eu mostro pra vocês. Sempre recebo perguntas sobre opções de lanche práticas pra poder levar no dia a dia. E o sanduíche natural, pra mim, é a melhor opção. Você coloca aí bastante fibra na sua refeição e dá muita saciedade. Inclui uma fruta junto com o seu sanduíche e tá assim, ó, perfeito. Esse foi o meu lanche da tarde, um sanduíche natural de atum, que eu faço com maionese light mesmo. Alface, tomate, perfeito. Depois eu fui preparar carne de hambúrguer de frango, que eu comentei no vídeo passado que iria fazer. E acabou que eu não consegui fazer porque tinha acabado o meu papel filme. E eu faço de uma forma bem simples e prática. Eu passo no processador o peito de frango com cebola. Não coloco sal, páprica, nem nada, porque eu gosto de fazer aí na hora que eu finalizo na frigideira. Mas eu processo, depois eu coloco na forminha e depois embalo aí no papel filme. Quem não tem essa forminha de frango, né, você pode fazer na própria mão mesmo ou colocar no papel filme direto e ir fazendo a forma de um hambúrguer, sabe? É super prático. O hambúrguer fica um pouquinho molinho assim, porque como eu não gosto de colocar farinha nem nada, ele fica mais maleável. Mas dá super certo, coloca no congelador, deixa congelado e no dia a dia facilita muito essa rotina. Então, deixar os hambúrgueres de frango já pronto, já ali adiantado, salva a vida. E eu deixei aí pra vocês o resultado na janta. Ainda eu coloquei uma fatia de mussarela por cima e ficou assim, gente, perfeito. Tchau. 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 lá nos históricos, quem discordar vai levar bloco, brincadeira gente, tô fazendo 31 diazinha normal, meio de semana, todo mundo com a vida corrida, entendeu? mas vamos seguir com o dia já fui lá treinar, eu queria até mostrar mais o treino de glute hoje, mas a academia tava lotada eu e o Klaus chegou e não tinha nem vaga pra parar o carro enfim, né, vamos seguir com o dia, porque é aniversário, mas o dia segue normal vou Alice 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 Famoso fica feio, mas fica bom Bananinha com ovo E cafezinho preto Sem açúcar Tomei um banzinho Recuperei a dignidade E aí eu vou fazer Vou fazer nada demais, não É E até almoçar por aqui mesmo Mas Cláudia está querendo Que a gente vá almoçar fora E aí A gente vai Só pra me dar uma folga no dia do meu aniversário da cozinha Sabe E aí a gente vai Então não vou fazer nada demais não Porque amanhã a gente vai sair também Uma curiosidade pra vocês Hoje também é aniversário da minha irmã mais nova Da caçula da família E hoje ela está fazendo 15 anos E aí Meu pai não vai conseguir fazer a festa de 15 anos E tal, combinou com ela De ir no rodízio E vai levar umas amigas dela e tal E aí a gente vai nesse rodízio Então já sabendo disso Agora na hora do almoço Eu vou comer uma coisa bem leve Bem de boa Pegar alguma carne Uma saladona E boa Porque a noite tem esse rodízio Sabe Por mais que eu não vou estourar Vou até mostrar pra vocês Tudo que eu vou comer no rodízio Vou só encaixar assim Tentar encaixar as escolhas lá no rodízio Pra não estourar muito Primeiro que eu não como muito no rodízio mesmo É aqueles rodízios que tem tudo Tipo churrasco, pizza, não sei o que Então tem até caldo Então acho que eu vou tomar um caldinho E comer umas carninhas do churrasco Sabe Sem extrapolar Porque primeiro a gente tá no desafio Tem que ter dias no foco E segundo Que hoje é quarta-feira, né gente Hoje é uma quarta-feira Então assim Não dá Mas também não dá pra evitar esses momentos, né gente Então Por exemplo Hoje é meu aniversário E o aniversário da minha irmã, né Dose dupla E dia 2 de setembro Foi aniversário de uma outra irmã minha A irmã do meio Ou seja Vai comemorar o meu E o delas também Então não tem como escapar Não tem como falar assim Não vou E aí entra uma outra questão também Eu não estou disposta A deixar de ter esses momentos Com minha família Amigos Por conta de dieta E restrição E nada desse tipo Sabe Então são escolhas que a gente faz E vai tentando ali Equilibrar Pra também não Chutar o balde Sabe Mas isso é uma reflexão Muito boa Você do outro lado Está disposto Está disposta A fazer o que precisa ser feito Pra alcançar o corpo Que você tanto deseja Falando bem do lado estético mesmo Porque às vezes eu vejo o pessoal aqui Comentando algumas coisas E eu fico pensando Será mesmo que essa pessoa tá Tá fazendo uma dietinha Tá fazendo O treino certinho Porque eu acho que quando a gente encara isso A gente é sincero com a gente mesmo Tipo, olha Queria muito alcançar esse corpo Mas eu não tô disposto A enfrentar isso aqui E a gente se aceita Entendeu Então é mais sobre o que a gente está disposto A fazer nas escolhas diárias Pra conquistar aquilo que a gente quer Isso na vida, gente Não só na vida fitness, né E eu tô comentando isso Porque às vezes Algumas pessoas perguntam assim Ai, você treina Se alimenta e tal, tal, tal Já tem um tempinho E você não tem um corpo X Eu acredito que as pessoas Elas Dentro delas mesmo Almejam um certo tipo de corpo E quando encontra uma pessoa Que fala sobre um estilo saudável E não tem esse estilo de corpo Que elas imaginam Que tem que ter E que outras pessoas têm que ter E aí elas querem que a pessoa Entregue aquilo que elas imaginam Na cabeça dela Só que aí eu me pergunto Será que eu estou disposta A ter aquele tipo de corpo Ou eu quero ter aquele tipo de corpo Então fica uma reflexão Pra você do outro lado Porque eu acho que parece Que cada vez mais A gente tem que buscar Pra um estilo certo De estético Cada vez mais Quer dizer Isso não é só de hoje em dia, né A gente sempre foi assim Teve a época da fase mais magrinha E da mais maromba Agora tá voltando A magreza excessiva de novo E aí a gente tem que ter isso Bem consciente do tipo Eu estou disposta a realmente Fazer o que precisa ser feito Pra alcançar aquele padrão Se sua resposta for não A vida fica mais leve No sentido de Você vai fazer suas escolhas saudáveis Sim Pra ter um estilo de corpo saudável E dentro do padrão estético Que você quer Que você se olhe E você se ache bonita É igual no meu caso Eu tenho um padrão estético sim Que eu gosto de me ver Não estou muito longe dele Pra falar a realidade Então as minhas escolhas Refletem esse padrão de corpo Que me faz bem Que me faz feliz Não o padrão de corpo Que as pessoas esperam Que eu tenho que ter Entendeu? Mas mudando de assunto Deixa eu mostrar pra vocês Alguns produtinhos Que eu amo E vocês podem incluir Na lista de vocês Esse produto aqui Da Boticário Da Mexa Negra Esse aqui é um Bola Sprash Mas eu tenho o creme E eu tenho também O óleo corporal Foi Klaus que me deu de aniversário Eu amo essa linha Gente Eu amo E eu amo Ganhar de presente Esses tipos de coisa Creme desodorante Creme pra mão Creme pro pé Treme pra cabelo Eu amo gente Porque é um trem Que você usa mesmo Você gasta dinheiro Pra comprar Então sim Eu amo Ele me perguntou O que eu queria de aniversário Eu já pedi um kitzinho Desse da Boticário Porque é caro né E aí eu já aproveitei Mas uma outra coisa Que eu estou amando É esse que eu já estou Solado a La Roche Esse aqui com cor Ele dá uma uniformizada Bem boa O meu é o último tom Só tem três tons O meu é o último Eu acho que fica a pele Bem sequinha mesmo E é simplesmente Perfeito E um produtinho também Que eu gosto muito É essa caneta aqui Ela é uma caneta Tem um pincelzinho aqui Aí gira assim E você hidrata a cutícula Só que essa caneta aqui Minha Foi até a minha mãe Que me deu Só que essa caneta aqui Ela não está Muito boa Não sei porquê Entendeu? O hidratante que eu usei É o Hydra Boost Já mostrei pra vocês Diversas vezes Eu gosto bastante Esse rímel que eu usei Mas ele não é dos melhores Então eu nem vou indicar Mas é o que está tendo Pra hoje E aí A gente vai mostrar No restaurante aqui Perto de casa mesmo Eu coloquei Eu já tinha colocado Esse macacão Vou com ele mesmo Talvez vou colocar um sutiã Que eu estou Assim sutiã E aí Só soltar o cabelo Já estava de brinquinho mesmo Já estava com cola Talvez vou colocar mais um Colocar só um assim E vou ir de papete Entendeu? Porque é bem de boa Gente A história vem aqui Por mim A gente até almoçava Aqui mesmo Sabe? Tem almoço pronto Mas Klaus Ele quer me mimar E eu vou deixar Ser mimada Entendeu? É isso Do Klaus It's me Obrigada Neném Vamos ver Ah Eu não vou ter essa oportunidade Hum 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 Bebida já Ah Certo Dois tipos de abacaxi Com laranja Fazendo Talvez Não sei ou você Um pode ser sem E o outro Com Lembônia Nela Tão estrela Obrigada Tá bom Corta Pra gente Prontinho Gente Eu só tenho agora Essa roupa Entendeu? Eu vou pra onde eu vou Pra onde eu vou Eu vou assim Aí Depois do almoço Eu nem mostrei pra vocês Porque eu simplesmente Passei Costela Segura A gente passou na Natura Pra eu comprar um presente Pra minhas irmãs E aí Fiz vários nadas Fiquei aqui no sofá Curtindo uma preguicinha Bem de boa E aí agora A gente tá indo Lá pro rodízio Comemorar Entendeu? A gente nem lanchou Né? Porque rodízio E barriga cheia Não vai dar muito certo Mas é isso Eu mostro um pouquinho Pra vocês Da noite De nível É Acho que esse deve ter chegado E Não, não Obrigada Bom dia Estava aqui gente Tomando minha creatina E ontem No meu aniversário Eu queria ter gravado mais Gente Porém Eu respeito muito A minha família Nesse sentido De não ficar querendo Mostrar a eles Nem nada É Porque Quem escolheu Se expor aqui na internet Fui eu E não eles Né? Eu Às vezes Eu quero gravar pra vocês Alguma coisa assim Lá e tal Mas não dá Porque tem muita pessoa Além da minha família Né? Era um restaurante E eu achei que ontem O restaurante já tava vazio Gente Estava lotado Mas uma coisa Sobre rodízio Que eu preciso falar pra vocês Eu não sou a pessoa Que come Indesparado Em rodízio Gente Eu comi muito pouco Inclusive Rodízio pra mim Não compensa Tinha rodízio de pizza Churrasco Frios E salgadinhos Petisco Assim Em geral Vou falar pra vocês Eu acho que eu peguei Uns dois pratinhos Daqueles Que eu mostrei pra vocês De contra filé Peguei Umas duas fatias De abacaxi Porque eu adoro O abacaxi Com churrasco Sabe? E peguei Gente Juro Umas duas colheres De sopa De escondidinho Que tinha também A parte de massas Aí tinha um escondidinho De carne seca Eu fui lá e comi E aí No final Eu peguei E falei assim Vou comer uma fatia De pizza doce Eu gosto de pizza doce Nem todo mundo Me julguem Aí eu falei assim Não vou comer uma fatia De pizza doce E tal Beleza Passou a pizza De brigadeiro E tal Fui pedir uma fatia Gente Não tava boa Eu comi um pedacinho Dela só Não tava boa Eu falei assim Não vou Não vou comer Entendeu? Eu não sou obrigada Não comi Não comi Eu até ia me permitir Comer lá uma fatia De pizza doce Bem assim Calórica Bem delícia Mas não tava boa E aí eu me recuso Comer comida ruim E assim Ficar comendo besteira E o treino não é bom Já tomou só a creatina Então bora tomar Então é isso gente Estamos no desafio 30 dias no foco E começamos o desafio Bem com desafio mesmo Porque teve meu aniversário Aniversário da minha irmã E acaba que essas situações Tira a gente um pouco Da rotina Tira um pouco da gente Das nossas escolhas Mais saudáveis Mas mesmo assim Eu quis mostrar pra vocês Que dá sim pra gente Equilibrar Dá sim pra gente Estar presente Viver momentos Sem se sentir culpa No final Sabe? Acho que esse é o principal Igual ontem lá no rodízio O rodízio normalmente A gente vai tipo assim Não vou comer Até me acabar E sinceramente gente Eu sentei lá na mesa E falei Eu vou comer Até ficar satisfeita E vou comer o que eu quero O que eu gosto Não vou comer só porque Está aqui disponível Eu acho que a grande Virada de chave Na minha mente Pra dieta E pra fazer refeições livres É essa Do tipo Eu posso comer Mas eu não preciso comer tudo E de forma exagerada Sabe? Posso ir e comer um pouquinho Posso comer um pouco Ficar satisfeita Tá ótimo Eu não preciso comer tudo Tem outros momentos Que eu posso comer Uma outra coisa Igual ontem mesmo Eu não queria comer pizza Porque churrasco Pizza Petisco Porque tanto de coisa E aí você vê Que às vezes você está comendo Nem é por questão de Você estar com fome É só porque está ali Sabe? Então Fica essa mensagem Para vocês Vocês podem comer sim Não precisa exagerar Não precisa ser algo Que você tem que sair Do local Parecendo que você está passando mal Aproveita o momento Curte Come Saboreie o alimento Sem ter culpa no final E sem precisar achar que Ah já que eu estou aqui Eu preciso comer até Sabe? Acho que a gente tem que tirar um pouco Isso de mente Que ajuda muito a gente Fazer as pazes com a comida Essa é a verdade Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês vão vir comigo nessa De 30 dias no foco E se gostou Já sabe Naquele like Seu comentário aqui embaixo E se inscreva Porque tem muito vídeo aqui O meu maior propósito É sempre motivar você A ir do outro lado Se inspirar Vamos juntos nessa Um grande beijo E até o próximo E até o próximo